Essa moranga normalmente se faz ela refogada, né? Ou mesmo ela caramelada. Nessa época de verão, quanto menos a gente comer de açúcar nas coisas, melhor. Então vou fazer uma moranga, vou fazer ela sem açúcar, né? Vou fazer ela refogada, mas vou fazer ela sem açúcar, né? E deixar para os doces. Cebola roxa, cebola branca, né? Também é gosto. Mas como eu já te disse, essa aqui eu tenho pigmentos que fazem bem para o organismo, né? Cebola e alho, eles contêm compostos que são interessantes para a nossa imunidade. Então são bulgos que a gente deveria comer todos os dias, né? O alho picadinho, vou guardar na geladeira. Não, você vai cortar o alho quando você for cozinhar, né? Quando você for pôr numa salada, se você gosta de alho cru. Mas você não vai guardar de um dia para o outro na geladeira, ele pronto. Qual que é a quantidade de alho assim para cozinhar? Por exemplo, uma carne, um molho? Uns dois dentinhos de alho já são suficientes para o efeito, né? Aqui nós temos duas coisas interessantes, né? Batata branca. A batata branca e a batata rosa. Qual eu vou fazer salada? A branca. Qual eu vou fritar? A rosa. Ah, por que isso? Porque essa tem uma maior quantidade de amido. Então ela é melhor para a fritura do que a branca. Agora tem uma coisa bem interessante. Batata, a temperatura ideal para o armazenamento da batata é 18 graus. Então é quase temperatura ambiente. Não vale hoje porque está muito quente. No verão não. No verão não. Mas assim, Jô, eu vou comprar a batata e eu não vou... Se eu tiver a intenção de fritar essa batata, eu não vou colocar ela na geladeira. Porque a batata é rica em amido. Quando ela sofre uma variação de temperatura muito grande, o amido se transforma em açúcar. Porque ela quer começar já o brotamento. Ela quer se proteger e ela quer sobreviver. Então ela já inicia o brotamento. E nesse brotamento eu tenho uma quantidade muito grande de açúcar. E quando eu vou fritar uma batata que estava na geladeira, ela vai ficar mole. Vai ficar cozida, mas ela vai ficar mole. Então a melhor batata para se fritar é a que está fora da geladeira e de preferência a batata rosa. Tchau. 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 Tchau.